Paz do Senhor, estou mais uma vez aqui no canal para trazer uma mensagem de Deus para ti, já agradecendo a Deus, a você que é inscrito nesse canal, a você que vai se inscrever nesse canal, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família e Deus ele é bom, ele é maravilhoso e temos que todos os dias nós meditarmos na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela traz um grande ensinamento para mim, para você e vamos a palavra do Senhor, que a parte ela é mais importante desse canal, é a palavra do Senhor e vamos a palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 que diz assim, e aconteceu que indo nós a oração, nós saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, e esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado voltou e disse ao seu espírito em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu, esta jovem ela tinha um espírito de adivinhação, e ela dava grande lucro aos seus senhores, e por causa disso Paulo pagou um alto preço, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, mas mesmo assim Paulo continuou adorando ao Senhor, mesmo sofrendo, mesmo com o corpo doendo, ele continuou adorando ao Senhor, e Deus ele nos traz um alerta através desta palavra, existe um jogo no Facebook ali, que diz o dom, ah você tem esse dom, você tem aquele dom, e muitas mulheres estão caindo nesse jogo, mulheres de bispo, obreiras, mulheres que se dizem ser de Deus, mas vocês tem que se arrepender disso que vocês estão fazendo, e pedir perdão para o Senhor, se voltar para o Senhor, porque isso não está agradando ao Senhor, por isso vocês estão sofrendo, vocês estão doentes, porque nós, tudo que nós plantamos, nós colhemos, se nós plantar o bem, nós vamos colher o bem, se nós plantar o mal, nós vamos colher o mal, isso é a coisa mais certa desse mundo, é isso que acontece, então isso é uma alerta para você mulher, mulher, você que ainda não tem o discernimento do Espírito Santo, porque nós, mulheres de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo, ele nos ensina o que é certo, o que é errado, não adianta só ser batizada nas águas e não ter o Espírito Santo, tem que clamar, tem que buscar o Espírito Santo de Deus, não adianta nós queremos agradar os homens e desagradar a Deus, é melhor agradar a Deus do que viver agradando aos homens, temos que ser verdadeiros, temos que pregar a verdade, doa quem doer, não importa, temos que pregar o que é certo, e a palavra de Deus, ela nos ensina que tem coisas que não devemos fazer, tem coisas que o Senhor, ele abomina e tem que ser tirado do meio da pessoa de Deus, ela tem que pedir, falar com Deus, pedir para Deus o Espírito Santo que ensina você, então esta era a palavra de Deus que eu tinha para o teu coração, se inscreva nesse canal, deixa um like, deixa um pedido de oração, que estarei orando por você em nome de Jesus, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, até o próximo vídeo, se assim Jesus permitir.